A moto pode fazer isso aqui, se você colocar o pé no chão é falta grave E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal Hoje eu estou aqui com o Lucas, instrutor de Matheus Leme Aqui a região de Galapé, São Joaquim de Bicas E Matheus Leme faz nessa pista aqui onde o Lucas trabalha Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários Que a gente vai estar respondendo vocês aí, beleza? Vou dar uma volta aqui e o Lucas vai dar algumas dicas pra vocês O que mais reprova aqui, segundo o Lucas, é o movimento irregular Assim como lá em Belo Horizonte também, em várias cidades aqui da região metropolitana É cobrado muito movimento irregular A gente vai dar algumas dicas pra você evitar isso aí Não é não, Lucas? Isso aí, galera Vamos lá Então aqui, Lucas, o examinador vai conferir os documentos Isso, conferir os documentos aí Você vai pegar sua moto e puxar ela aqui pro local aqui do... Pra começar seu processo aqui, né? Tá, e aqui eu vou chegar no neutro, né? Já ligam a moto com o pé no freio Faz aquela preparação que é retrovisor Farol, cordinha do capacete bem amarrada E viseira fechada Vou fechar a viseira aqui Deixa eu saber pra vocês me ouvirem melhor aí Beleza? Aí preparou, né? Autorizou a saída Vamos iniciar Primeira volta que eu vou dar aqui, galera É, vamos ver como é que vai ser Eu vou pegar o tempo aqui Vocês vão ver que eu vou poder estranhar um pouquinho, tá? Então eu já liguei a seta pra direita Olhei pra trás Vamos lá, ó Aqui, ó Olhei pra esquerda, ó E já desliguei a seta Eu mantenho uma aceleração bem leve aqui O constante, ó Olhando o cruzamento, ó Aqui dá pra manter bem constante a aceleração, ó Olhei pra esquerda Ó, mantei a aceleração, ó Pertei a embreagem Parei Sempre parar com a direção alinhada, tá? Se você parar torto aqui A moto pode fazer isso aqui, ó Se você colocar o pé no chão É falta grave, né? Então sempre procura parar com a direção alinhada Olha pra trás Vamos arrancar já olhando o cruzamento Ó Vou diminuindo a aceleração E mantenho, ó Essa é uma dica aqui muito top pra vocês Eu olhei pra direita Tá? Agora eu vou olhar pros dois lados Assim que passar o cruzamento aqui Liga a seta pra esquerda, ó Liguei pra esquerda Olhei pra direita E vou entrar aqui, ó Aqui eu já diminuí um pouquinho o acelerador Vou deixar ela ir Ó, olhei lá pra frente Aqui eu vou acelerar um tiquinho, ó Ó, acelerei pra ela ganhar mais equilíbrio Ó Virei sem acelerar Cuidado pra não passar em cima das faixas E aqui, olha pra frente Sai só um pouquinho de aceleração, ó A moto já firmou Tá? Olha o cruzamento Agora eu vou ligar a seta pra direita Parar na rampa Parar com a roda entre as duas faixas Aqui a seta é pra direita mesmo, né? Isso, pra direita Aí usa o freio dianteiro Coloca no neutro Pisa no freio, levanta a mão Primeira marcha Pisa no freio Solta o freio da mão Seta pra esquerda Olha pra trás Vou achar o primeiro ponto, ó Acelerando, ó Achei o primeiro Acelerando, achei o segundo Achei o segundo ponto Aumenta a aceleração, ó Sem medo, ó E vai liberando o freio, ó A moto não andar Você solta mais um pouquinho, ó Desliga a seta Beleza Aqui, ó, galera, ó Espera fazer essa curva E agora começa a acelerar, ó Diminui de novo aqui Ó, diminuiu E acelerou de novo Olhando lá pra frente, ó Diminuiu Vamos lá, ó Aqui o examinador não pediu pra parar É só entrar Deixa a moto ir na rotação do motor, ó Vira pra lá Passou o joelho Vira pra cá Passou o joelho Vira pra esquerda, ó Passou o joelho Virou pra direita Passou o joelho Tá vendo? No giro do motor Não precisa de acelerar, ó E aqui saiu do último Já acelerando Pra você ganhar Mais estabilidade, ó Ó Aqui eu já mantive a aceleração, ó Até chegar no páreo, ó Apertou a embreagem Freia Parou Olha pra trás Vamos lá, acelerando, ó Agora é a última etapa Que é a prancha Ó Abrir, acelerando, ó Aqui eu mantive uma aceleração bem leve, ó E aqui eu vou aumentar a aceleração Aumentei, ó Olhando lá pra frente Perna presa Já vou freando aqui, ó E parando de acelerar Que é não dar trampo Freia Tá? Já parando de acelerar Que aí você para aqui sem dar trampo Aqui o examinador vai pedir pra parar Tá? Olha pra lá Ali parece que tem uma mira ali, ó Quando você estiver lá iniciando Você pode olhar aquela mira lá também, ó Aí dá certo Olha lá Parou Já vem lá, ó Pra olhar pra frente Agora acerta pra esquerda Olha pra trás É isso aí Finalizou Só parar aqui, ó Aí para aqui mesmo, né? Aí aqui termina? Beleza Valeu Tchau 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 Tchau